Dentro da nossa série sequência lógica de exercícios para as diferentes regiões musculares, hoje será a vez do tríceps braquial. O tríceps ocupa cerca de dois terços do volume do seu braço, ou seja, ele necessita, digamos, de um volume maior de movimentos de exercícios de séries comparado ao bíceps, que foi o episódio logo anterior a este. Muito bem, o tríceps, como o nome diz, ele é composto de três cabeças. A cabeça longa, a cabeça média, que fica praticamente encoberto pela longa, e pela cabeça lateral, e a mais visível do tríceps. Muito bem, a cabeça longa e a cabeça maior, ela irá trabalhar mais quanto mais alongado tiver o seu tríceps. Detalhe, quando você realiza um exercício para tríceps, particularmente nos momentos iniciais da amplitude do movimento, deu um movimento com uma amplitude razoável, todas as cabeças do tríceps trabalham, havendo uma preferenciação, principalmente em algumas angulações, e particularmente quando você parte de uma posição mais alongada do seu tríceps. Então, o que é uma posição alongada? Essa é uma posição alongada? Não. O que determina a posição alongada é essa angulação referente ao posicionamento do seu braço, segundo a articulação escápulo-umeral. Pequeno alongamento, o alongamento vai aumentando, 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 e aqui eu tenho um alongamento máximo do meu tríceps. Ou seja, quando eu realizo um movimento no qual o início do mesmo, eu esteja com o meu músculo mais alongado, vai haver uma tendência de trabalhar mais a porção longa do meu tríceps. Ou seja, convencionalmente, para trabalhar mais as três cabeças de uma posição mais alongada, normalmente eu gosto de iniciar com esse movimento no cabo no qual o cursor esteja lá em cima. Então, eu parto de uma posição bem alongada a partir do momento em que eu impunho o cabo, flexiono o meu tronco à frente e mantenho um ótimo alongamento, como vocês podem estar observando. Então, aqui, eu estendo, flexiono, estendo, flexiono. Olha o nível do alongamento que eu obtenho. É um nível excepcional de alongamento e talvez recomendável o início do seu exercício para tríceps através deste movimento. Qual é uma outra ótima opção para realizar esse trabalho para tríceps? Ok, lanço mão de um dumbbell, sento no banco e realizo o movimento unilateral, também com o meu tríceps lá bem alongado. Algumas pessoas preferem estabilizar o braço e algumas também conseguem propiciar a autoajuda nas cargas mais elevadas. Existe outra forma de fazer isso? Sim, mas o seu tríceps não estará tão alongado. É o pré-francês. Tem pessoas que fazem isso aqui. Observem. Se utilizam de um par de dumbbells e realizam esse movimento. Se você for realizar esse movimento, prefira realizá-lo unilateral. Além de você propiciar a autoajuda, você mantém um controle muito melhor e ainda solicita mais fibras musculares. Não caia na besteira de fazer bilateral da forma com que eu comecei a fazer. A não ser que seja a primeira carga e uma carga muito mais modesta. Dá para entender? Estamos indo bem, não? Pois é. Vamos lá. E a cabeça lateral do tríceps. Muito bem. Se eu não iniciar o movimento em uma posição muito alongada, é lógico imaginar que a cabeça lateral e a medial passam a assumir boa parte do trabalho, não é mesmo? Menos cabeça longa para assumir o trabalho a cabeça lateral. Ou seja, o mesmo cabo flexiona o corpo à frente. Observe que o meu tríceps não estará mais alongado em sua posição inicial, pelo menos por esse movimento. E eu realizo a extensão do tríceps, trabalhando então a cabeça mais lateral. Outra opção. É isso aqui. Observe que eu vou empunhar a barra W, poderia ser a barra reta também, da forma mais proximal possível. Ó, empunhadura proximal. Quanto mais eu afasto a empunhadura, eu passo a trabalhar mais a cabeça média e a porção longa do tríceps. Olha que interessante. No episódio anterior, trabalho para bíceps. Bíceps. Quanto mais aberto é a empunhadura, se vocês se lembram, mais eu trabalho o quê? A cabeça curta do meu bíceps. Quanto mais afastada for a empunhadura. E com o mesmo raciocínio, quanto mais proximal a empunhadura, mais eu trabalho o quê? A cabeça lateral do meu tríceps. Pegou essa? Vamos lá para o próximo. O que vocês estavam imaginando como a próxima opção para a cabeça lateral do tríceps, hein? Garanto aqui que ninguém acertaria. É um exercício muito utilizado das antigas e que eu não vejo praticamente mais ninguém fazendo. É o supininho ou o supino fechado. Vamos lá. Empunhou fechado. Ligeiramente mais fechado do que a abertura do seu ombro. E é o supininho. Aqui, ó. Ó, que legal. Dá vontade de continuar a fazer. Supininho. É lógico. Você também vai começar a trabalhar fibras do seu deltóide anterior. Porém, é um movimento ótimo, principalmente quando você, por exemplo, decide treinar ombro e tríceps no mesmo dia. Serve praticamente como exercício de transição, tá? Além de ser um ótimo trabalho para o seu tríceps, com ênfase na cabeça lateral, o supininho. O que você poderia fazer também, barras paralelas, dentro de uma perspectiva muito parecida com o supininho. Gostei tanto que eu vou fazer mais. Experimenta aí o animal. Grande parte dos senhores nunca fizeram um supininho na vida. Fala a verdade aí. Muito bem. Vamos para o meu segundo exercício predileto para tríceps. E detalhe, muito embora ele não esteja alongado, Pela posição e pela ação gravitacional, O poder que ele tem de trabalhar a cabeça longa e o seu tríceps como um todo é algo extraordinário. Chama-se kickbacks. Se você não faz isso, você está perdendo tempo. Flexiona o tronco à frente, apoia a mão e estende. Chuta. 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 Kickback. 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 E melhor ainda, se você espreme, controla a volta. Espreme, controla a volta. Cara, se tu nunca fez isso, se tu fizer, você vai lembrar que você tem tríceps por pelo menos 3 ou 4 dias, hein? É o kickbacks. O meu segundo predileto para tríceps. Depois, desse realizado no cabo, flexionando o tronco à frente. Muito bem. Não falamos do press francês com a barra W. É um dos exercícios mais arriscado da musculação. O qual eu tenho um pedaço da minha aula presencial e no curso online, mecânica da musculação, uma visão prática, só sobre esse assunto. Haja visto o vasto número de lesão, com processos inflamatórios, com tendinites, rupturão no lateral e até ruptura bilateral de tríceps. Eu tenho um vídeo bem anterior, no qual eu falo só sobre os cuidados essenciais. E eu espero que vocês voltem lá atrás e vejam esse episódio. Ou melhor ainda, matricule-se no curso online ou esteja em um dos presenciais sobre mecânica na musculação. Uma visão prática e é prática mesmo. E de aplicação imediata. O link está aqui. Vai lá e se matricule. Você não vai gastar o seu tempo e tão pouco o seu dinheiro à toa. Você vai entender à luz da mecânica vetorial gravitacional, da trigonometria, do porquê. Que quando você realiza esse movimento, existe uma chicotada do seu tríceps em função da rapidíssima variação do torque. É como se você põe uma pancada no seu tríceps. Vai lá e aprenda. Muito bem, meus amigos. Mais um episódio. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui e passando um pouquinho desse conhecimento para vocês. E estar auxiliando tantas pessoas a construir um programa útil, um programa efetivo e também seguro. Até o próximo episódio.